Chega de sonhar, chega de blá blá blá, o que este apartamento pode ser seu. É o California Gardens e você vai gostar. Fica no bairro do Morumbi, você tem facilidade de acesso a Giovanni Gronto, Marginal Pinheiros, tem o Shopping Jardim Sul ali nas proximidades, escolas, comércio, enfim, tudo que você vai precisar ali na própria região. Apartamentos prontos para morar, de três dormitórios, uma vaga de garagem e o lazer, que tem um salão para festas, o playground, o vestiário para diaristas e um paisagismo muito bonito. O preço, com certeza, você vai gostar, 73.800 reais, a entrada, claro, é facilitada e o saldo é amplamente financiado. E você não só pode, eu costumo dizer, mas você deve utilizar o seu fundo de garantia. Tem decorado no local, inclusive, o endereço é Rua Luiz Migliano 631, incorporação em construção é Rossi Residencial, Venda Azeita Plan e o telefone é 5522 0020. Vá conhecer California Gardens, agora ele pode ser seu.